Senhoras e senhores, estou aqui com o Redmi Note 7 na cor azul. Eu já havia mostrado esse smartphone aqui na cor preta anteriormente, só que, mano, eu vi toda a galera aí do YouTube comprando um aparelho na cor azul, eu falei, não, preciso trazer esse aparelho também pra mostrar a galera. E também eu precisava sentir, né, ter aquela sensação de, poxa, mano, eu precisava ter essa sensação de ter esse aparelho em mãos. Então, eu estou aqui com ele, vou ficar com ele um bom tempo pra trazer vários vídeos sobre ele aqui. Então, esse vídeo aqui não vai ser um unboxing, um review. Eu vou fazer alguns comentários sobre esse aparelho aqui, já que tem muita, é uma churrada de gente querendo comprar esse aparelho. E muita gente com dúvida se comprou o Mi 8 Lite ou o Redmi Note 7. Inclusive, já tem um comparativo deles dois aqui no canal. Ok? Então, eu vou rodar a vinheta, vou pedir o seu like, não pode faltar, que é a forma de vocês colaborarem, né? Então, vamos lá. E aí, galera, tudo beleza? Eu mando essa concessão aqui no canal Meu Smartphone. Eu estou com algumas dicas aqui pra passar pra vocês, vocês que estão ansiosos aí, querendo comprar o Redmi Note 7. Muita gente fala, ah, a câmera dele é boa, é isso e aquilo. Bom, aparelhos da Xiaomi, a maioria deles não são tão bons pra fazer stories, pra vídeo no Instagram. Bom dia, rapaziada. Experimentando aqui a câmera frontal do Redmi Note 7, pra ver como é que ele se sai aí, depois que eu subir esse vídeo aí pro Instagram. Pra ver como é que fica a estabilidade, captação de áudio. Só pra vocês terem uma noção do que esperar desse aparelho aí que eu tô testando. Já tem vídeo subindo aí já já no canal. E lembrando que esse vídeo eu estou gravando na câmera nativa, depois eu vou subir, né, pro aplicativo Instagram, que fica menos ruim. Ok? Agora, vídeos normal, você vai gravar, vai postar na internet, exceto o Stories, ele fica tranquilo, ótimo. Agora, com relação ao Redmi Note 7, ele tem uma câmera de 48 megapixels, a segunda câmera pra fazer fotos no efeito modo retrato. Eu capturei algumas fotos e tenho algumas dicas aqui pra passar pra vocês, porque a foto crua não fica tão boa assim. Dá pra melhorar. A maioria dos smartphones, até os topos de linha, tem alguns smartphones que precisam de um filtro, outros precisam de algumas edições. E como a galera hoje procura mais um smartphone, pelo quê? Ah, ele tem uma boa bateria, tem uma boa câmera? Geralmente são esses dois quesitos. Então, no quesito câmera e bateria, ele não deixa a desejar, até porque ele tá custando muito pouco, ou um preço muito justo. Hoje, na Amazon Brasil, você consegue comprar o aparelho por cerca de R$ 1.200, inclusive o link de compra está na descrição do vídeo. Então, tem algumas dicas pra mostrar pra vocês sobre o Redmi Note 7, com relação a foto. Se você tá querendo comprar o aparelho, vai comprar, olha só o que você tem que fazer pra deixar as fotos mais vivas, e com as cores mais reais, porque fica meio esbranquiçado, né? Então, você tem que dar uma melhorada. E muita gente já sabe desse truque, mas enfim, vamos lá. Olha só, pessoal, aqui na galeria eu capturei algumas fotos, né? Capturei fotos na câmera frontal, olha só. Olha só como essa foto está esbranquiçada, olha só. Você vê que dá pra melhorar. Tô colocando a foto aí na tela cheia. Então, olha só, depois da edição como ela fica. O verde lá no fundo fica mais verde. Aqui, essa foto, inclusive, eu tirei no modo retrato. Então, se você vai comprar esse aparelho, vocês precisam fazer essa edição. Como é que faz? É uma coisa muito simples. Olha aqui, outra foto, só pra vocês verem como essa foto vai ficar. Clica nesse botão aqui, ó. Aí tem a opção Beautiful. Clicou nessa opção, você clica aqui em Paisagem, dá uma melhoria. Agora vocês podem ver que o sol tá muito intenso. Aí você dá um OK aqui, depois vem cá em Ajustar, diminui um pouco o brilho. Olha como a foto ficou perfeita. Vocês podem perceber que até com câmeras profissionais, as pessoas, os fotógrafos, não entregam a foto crua. Eles sabem que as fotos sempre precisam passar por uma ediçãozinha. E olha só como ficou o antes e o depois. Não ficou bem melhor? Bem melhor, né? Nem se compara. O antes e o depois. O antes e o depois. E aí você também pode diminuir, né? A intensidade de brilho, o contraste também. Fica ao seu gosto. É só clicar nesse botão aqui de edição. Mas eu geralmente não mexo muito. Eu só mexo mesmo na questão do brilho, né? Que às vezes fica esbranquiçado. Então eu diminuo um pouco o brilho. E dou aquele tom beautiful. Que deixa o verde mais verde. Dá um pouco de saturada na imagem. Outra coisa que vocês precisam saber também. As capturas do modo noturno só ficam excelentes se vocês instalarem o Gcam. Inclusive eu tô deixando o link de download do Gcam aqui na descrição do vídeo. Diferente do Mi 8 Lite, inclusive. Esse pega o Gcam tranquilamente. Só baixar o APK e instalar no smartphone. No Mi 8 Lite não suporta o Gcam. Não sei por quê. Porque ambos tem o mesmo processador. Eu não sei qual é o mistério por trás disso. Mas o Redmi Note 7 pega o Gcam sem precisar fazer root. Sem precisar fazer o desbloqueio do bootloader. Já o Mi 8 Lite, se você tá pensando. Tá questionando se vai comprar um ou outro. Eu sugiro o Redmi Note 7. Por causa dessa facilidade de utilizar o Gcam. E o Gcam, despeça comentários. Porque ele tem o modo noturno até na câmera frontal. Essa aqui foi com a câmera nativa. Já essa foi com o Gcam. Mas não tem muita diferença aqui não. Você pode ver que a diferença é mínima. Mas em algumas situações você percebe a diferença do Gcam pra câmera nativa. Como essa aqui agora. Essa aqui foi na Gcam. Essa aqui também foi da Gcam. Olha só. Agora a captura através da câmera nativa. No mesmo lugar. Tá vendo como ficou com menos qualidade? Dá pra perceber, né? É perceptível. Olha essa outra aqui. Essa aqui foi com a câmera nativa. Em alguns momentos que eu percebi. Quando você capturar fotos. Você tem que deixar... Na verdade, o modo noturno. Até mesmo na Gcam. Você tem que deixar o aparelho parado. O mais parado possível. Você segura com as duas mãos. Fixa bem assim, ó. O smartphone. Pra capturar foto. Tá ligado? Tenta apoiar seu punho em algum lugar. Sei lá. Abaixado. Você tem que deixar ele parado ao máximo. Porque um pouquinho que você mexer. A foto sai meio borrada. Como foi o caso dessa aqui. Vocês podem ver que o foco aqui... Ficou tudo sem foco aqui. Ficou meio embaçado. Aqui ficou legal. Tá vendo? Aqui foi com a câmera nativa, inclusive. Olha aqui. Outra foto com a câmera nativa. Olha a diferença dessa. Pra essa. Tá vendo? E foi sem edição. Eu não fiz nenhuma edição. Até porque a edição também é algo simples, né? Através do aplicativo nativo de galeria. Você tem a opção de fazer uma edição rápida nas suas imagens capturadas. Enfim, pessoal. E aí? Gostou do Redmi Note 7 na cor azul? Ou ainda tá pensando em pegar o Mi 8 Lite? Porque vocês já sabem, né? O Mi 8 Lite não pega o Gcam. Se você tá querendo trazer, levar, ter um foco em fotografia no seu smartphone, eu sugiro o Redmi Note 7. Até porque ele tem a mesma, praticamente a mesma configuração de hardware do Mi 8 Lite. Sem falar que a capacidade de bateria dele é muito melhor que a do Mi 8 Lite. Então, ele tem uma durabilidade de bateria muito melhor. E ainda assim, tá praticamente com o valor, né? 1.200, 1.300 reais na versão de 64 GB. Lembrando que ele também tem a opção de 6 GB de memória RAM com 128 GB de armazenamento. Vou deixar o link das duas variantes aqui na descrição do vídeo. Porque aí vocês decidem por conta própria. Qualquer outra dúvida, deixe sugestões de comentários aí de vídeos sobre esse aparelho. Que eu vou trazer aqui no próximo vídeo, dependendo dos comentários que vocês deixarem aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.